A nova embaixada do Brasil em Londres vai projetar os interesses brasileiros no Reino Unido. A opinião é do embaixador do Brasil no Reino Unido, Irlanda do Norte, Roberto Jaguaribe, que conversou com a repórter Daniela Almeida. Como o senhor vê essa nova embaixada como uma espécie de casa do brasileiro em Londres, caso precise de alguma coisa? Olha, essa embaixada é uma simbologia e é uma realidade. É um símbolo da relevância crescente do Brasil no contexto internacional e também da relevância crescente das relações bilaterais com a Inglaterra. Hoje nós temos uma embaixada compatível com a dimensão do relacionamento e com a projeção do Brasil. Agora, além da embaixada, o Brasil tem também um consulado geral em Londres, que é a organização e a entidade brasileira destinada a dar apoio aos brasileiros que precisem de alguma demanda específica. A embaixada é feita para projetar os interesses do Brasil. Por isso, ela tem um espaço muito grande para eventos, como os que estão acontecendo agora, que foram inaugurados pela presidenta, e vai se manter num rodízio permanente de grandes eventos de projeção, seja de área cultural, turística, música e palestras, eventos desse tipo também. Então, a embaixada está hoje montada, o que a anterior não tinha, com uma capacidade de expor o Brasil para a Inglaterra e da Inglaterra para o mundo, porque, na verdade, Londres é mais do que a capital do Reino Unido. Na verdade, é uma das cidades de projeção global maior que existe. Daí o fato de que nós temos um terço da população de Londres nascida no exterior. Isso. A gente vai conseguir mostrar aqui nessa embaixada que o Brasil é um país sério, competente, capaz de organizar grandes eventos como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nesse momento em particular, esse tema ganha uma relevância maior, em função de nós estarmos no meio de uma Olimpíada, de que o Brasil será o próximo anfitrião, e antes da realização das Olimpíadas, fará a Copa das Confederações no ano que vem, e, no subsequente, em 2014, a Copa do Mundo e o futebol. Evidentemente que o fato de Londres estar sendo anfitrião agora traz para cá olhares muito inquisidores a respeito de tudo. E aí é uma boa oportunidade para o Brasil evidenciar seu preparo, sua competência e essa capacidade de fazer esses eventos com grande competência e, eu diria, com brilho. Muito obrigada pela entrevista, embaixador. Nós conversamos com o embaixador Roberto Jaguaribe, que falou sobre a inauguração da nova Embaixada do Brasil em Londres. De Londres, Daniela Almeida. Continue com a gente. TV NBR Brasil nas Olimpíadas, rumo a 2016. Música Música Música